Pessoal, essa é a Singer 15C, famosa pretinha, vou ensinar para vocês aqui algumas operações básicas, até porque ela é uma máquina básica, de costura reta, mas é uma máquina muito boa, já está no mercado em torno de uns 30, 40 anos e continua funcionando muito bem, ou até mais né, até mais de 30, 40 anos, uma das primeiras máquinas de costura da Singer, a pretinha, Singer 15C, tá, aqui é onde enche o carretel, a carretilha, para encher o carretel, você vai colocar o carretel, tá, lembrando que é um carretel muito específico, tá, você não pode comprar qualquer carretel para colocar aqui, quando você for comprar o carretel, leva um vazio ou até mesmo cheio e diz que é para essa máquina, que ele é um carretel bem específico, você tem vários outros tipos de tamanho, mas que não vão funcionar aqui, tá, aí você vai colocar a linha, liberar aqui o volante, para você desacionar o funcionamento da barra da agulha e vai acionar o pedal, depois a gente coloca a linha, para ver, aqui é onde você regula o tamanho do ponto, quanto mais abaixo, quanto mais para baixo, maior vai ser o tamanho do ponto, mais para baixo, maior o tamanho do ponto, mais para cima, menor o tamanho do ponto, e passando desse risquinho aqui, a agulha não vai sair do local, vai ficar dando ponto no local, utilizado para a costura de botão, para cima é o retrocesso, para reforçar a costura, e para baixo você deixa no menor ponto, ponto, lembrando que quando você diminui o ponto, você tem que também trabalhar com a regulagem, com essa regulagem, porque no caso de quando você fizer o retrocesso e retornar a alavanca, ela não vai descer, vamos supor que você escolha o ponto tamanho 12, por exemplo, no caso, você faz um retrocesso e volta, ela vai parar sempre no tamanho 12, se esse aqui estiver ajustado, se esse parafuso estiver ajustado para o final e você está no tamanho 12, você fez o retrocesso e você voltar, você vai sair do tamanho 12 e vai lá para o tamanho de ponto, então sempre que você for diminuir o ponto, suba, não esqueça de subir essa regulagem, ele é um limitador, funciona como limitador, ok, essa máquina, ela não está com o tensionador de linha que veio nela, o original, eu substituí, porque estava dando muito problema, eu substituí e está funcionando muito bem, a linha foi passada dessa forma, passa por fora, passa pelos pratos, eu costumo chamar isso aqui de prato, passa pelos pratos, antes de passar na molinha, vai lá atrás, volta passando na molinha, aqui no tensionador da linha, na guia de linha e passa na agulha, vale lembrar que essa linha vai passar na máquina de dentro para fora, ela vai passar nesse sentido, ela vai descer, passando aqui pela guia da linha, vai passar de dentro para fora, de dentro para fora, ok, ali está o porta carretilha, porta carretilha, e vamos fazer aí uma costura, lembrando aí sempre quando for começar a costura, abaixar a linha, abaixar a agulha, para começar a costura, olha aí pessoal, como é que ficou a costura, uma bainha de lenço, com retrocesso, bainha de lenço, lembrando que são tecidos bem fino, né? e aí Vamos lá. Costura, costura reta com retrocesso, peguei aqui um pedacinho de couro, couro no book, um pedacinho de couro no book, lembrando também que ela costura couro sem nenhum problema, sintético. É uma máquina que costura... de tecido leve, sintético e couro, dependendo do couro, sem nenhum problema. Aqui é o lado do avesso da costura. É uma máquina muito boa. Vou costurar o couro dobrado. Costurando couro dobrado. Vale lembrar que a linha para costurar o couro é uma linha diferente dessa que nós estamos usando. Essa linha que a gente está usando é de algodão. E a linha que costura couro é poliamida, é poliéster. Mas olha a costura como ficou. Costura boa. Agora vamos encher o carretel. Para encher o carretel. Primeira coisa que tem que fazer é liberar o volante. Liberei o volante. Passei a linha. A linha eu só deixei de passar no esticador. Tirei do esticador. Joguei aqui na guia. Passei aqui no tensionador de linha. Joguei no carretel. Vou baixar. Pressiono o pedal. Observa que a barra da agulha não está funcionando. A barra da agulha não está funcionando porque eu liberei o volante. Ok? Vou terminar de encher esse carretel. Eu não vou deixar de ar proürüção pro pessoal. Eu vou deixar de ar com o pé fixa. Eu vou deixar ele Escar哪. O gua tiene 865." Passado... Desacionou. Ele desligou automaticamente. Ele liberou Não pega mais Linha para encher O carretel já está cheio Pessoal E amigos do canal É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tenha sido útil Qualquer dúvida é só perguntar No canal Obrigado